E é isso aí, de volta ao canal FIFA Trade Channel e E-Sports FC, 24 na área e mais lucro aqui, pessoal, que tem poucas coins, vai curtir esse trade aqui, ó, Holanda, Liga Holandesa, pessoal, Liga Holandesa, clube, vem nesse clube aqui, ó, tá bom? Bom, dentro desse clube aqui, pessoal, você vem aqui e coloca prata, qualquer prata dentro desse clube aqui, ó, tem muito, ó, vamos pesquisar no aberto aqui, ó, nossa senhora, tem um monte, dá um olhar nos lances ali, perfeito, pessoal, então a gente vai lá no clube novamente na Holanda, tá, Liga Holandesa, clube, vem nesse clube aqui, ó, tá bom? Então, por enquanto, nesse clube, prata, e aí a gente vai pesquisar, pessoal, no mínimo aqui, ó, tá mil coins, qualquer pratinha dentro desse clube, se liga, não, opa, caiu aqui agora, Snipe, tá vendo, ó, 350, mano, comprou, vendeu no mínimo mil e cem, mil e cem, ou mil coins, vamos dar uma olhada em mil e cem quantas cartas aparecem, pessoal, estamos no domingo, aproximadamente 13 horas e 15 minutos do horário de Brasília, Brasil, se situem aí, tá? Se você tá pegando esse trade aqui em um outro dia, tal, faça um filtro, vê se tá valendo a pena ou por quanto tá valendo, pode estar mais barato ou mais caro, neste momento, vale muito a pena você colocar aqui, ó, prata dentro desse clube aqui, tá mais ou menos mil e cem, vende, tem umas sete cartas, no mínimo aqui, opa, só tem uma, mano, ó, tá? Então, ó, marcou aqui primeiro o dono, aí você vem aqui, ó, vamos ver se tem lance dela aqui, não, tá, opa, lance legal aqui, essa cartinha aqui, ó, tá acima de mil e duzentos, daqui a pouco vai embora essa carta aqui, pessoal, opa! Ó, poderia comprar, tá, pessoal? Poderia comprar, não vou comprar, tá muito próximo do preço de venda, se liga lance, tá? Lance aqui também, interessantíssimo, tá bom? Legal, vamos ver se ela ainda se manteve aí, é que ele sai sempre a configuração aqui, bom, trade, dá pra você fazer aqui, muitas cartas saindo barato aqui, eu recomendo as cartas abaixo aí de setecentos pra vender aí mil e cem no mínimo, tá bom? Tem carta que vale muito mais cara, a gente vai passar por elas aqui, ainda na liga holandesa, pessoal, se você quiser expandir um pouco seu trade aí, com lucro um pouco menor, mas com maior rentabilidade, dependendo da quantidade de carta que você vai comprar, você vem na liga holandesa, ainda não coloca clube nenhum, tá? Clube nenhum. E aí você vem aqui, pessoal, você pode colocar aqui, realmente, os pratas, e vamos ver quanto que ele está. O prata aqui, dentro dessa liga aqui, ó, tá mais ou menos seiscentos e cinquenta, tá? Qualquer um, dentro de qualquer clube aqui. Então, ó, no mínimo seiscentos e cinquenta, nós temos duas páginas aqui, apenas. O pratinho que vai cair aqui é de trezentos e cinquenta, quatrocentos e cinquenta, comprou, no mínimo dá pra vender seiscentos e cinquenta. Então, acho que vale muito a pena você também ficar de olho nesse filtro aí, talvez uma diferença aí de cem, cento e cinquenta, trade pouquinho, pequeno, trade formiguinha, mas vale a pena. Ainda na liga holandesa, aí eu vou no ouro comum, e vamos tentar identificar quanto que está aqui o ouro comum da liga holandesa. E aí nós pesquisamos aqui, ó, tá vendo que nós pesquisamos seiscentos e tem bastante? Então, não tá valendo muito a pena. Porém, dentro da liga, existem cartas específicas, que é o caso do Guimenez, tem outras, tá, pessoal? Caso vocês queiram focar nas cartas específicas, aí eu vou te dar um recado importantíssimo, tá? Você tá conhecendo agora esse canal? É o FIFA Trade Channel, seu melhor, maior e mais completo canal de trade gratuito do Youth Made Team. Se você não é inscrito, mano, não obeia, clica agora, inscrever-se aqui embaixo no YouTube, pra você não perder os próximos vídeos. Deixa seu like, gostei, joinha, manda lá um ADD no meu WhatsApp, tá na tela, manda um ADD pra mim que eu adiciono vocês lá. Ó, Instagram, quem não tem grupo, tem que entrar no nosso grupo dentro do Instagram, novidade pra vocês aqui, é privado, tá? Pra você ter acesso lá, mano, aos conteúdos complementares, tudo de forma gratuita, 100% gratuito, tem que estar inscrito aqui no YouTube. Então, ó, já vai vendo aí se você é inscrito no FIFA Trade Channel. Se não, clique agora em inscrever-se. E aí, pessoal, li... opa! E aí, pessoal, voltando lá no Guimenez, nós temos algumas cartas específicas, né? Que é o caso do Santiago lá. Ele é dentro daquele clube primeiro que eu mostrei pra vocês. Dá uma olhada, 1.200 não tem, 1.300 não tem, ele tá aqui, pessoal, mais ou menos 1.700, 1.800 vendendo neste momento. Dá uma olhada, tá? Então, pessoal, carta ouro, tá? Comum, tá vendendo mais ou menos 1.800. Simples de fazer o trade com ele. Tanto o lance, tanto no Snipe, se ele tiver aqui 1.700, pessoal, marcou aqui, ó, coloca Santiago aqui, ó, marcou aqui, ó, você vem aqui. Bom, vamos comprar, bom, 1.700 vendendo, qualquer um abaixo aqui, ó, de 1.300, vai cair, você vai comprar. Pessoal, não tá ligado neste trade, vale muito a pena você fazer isso daí. Ainda, pessoal, falando dos pratinhas aqui, ó, mantém a prata aqui, vai na liga francesa. Aqui nós já falamos bastante dos clubes franceses, pelo menos da liga francesa, e a gente sabe que tem ouro comum, né? Muitas cartas ouro comum que valem muito a pena. E aí, tem os pratas também, que estão no mínimo, pessoal, qualquer prata dentro dessa liga aqui, 800 coins. Então, ó, notem que ele tá nos 50 minutos ali, ó, vendendo. Então, tá efetivo o trade aqui. São cartas que saem direto em pacotes, quem não tá ligado, vai lançar 400, 450, se liga, 350. São cartas que saem super barato e você dá, você tem possibilidade de reverter no mercado com lucro fantástico, tá? Então, 800 é o mínimo. Se nós entrarmos nessa daqui, a gente vai identificar que, ó, tem lances também das cartas. Você pode vir, dar lance também nas cartas. Geralmente, sai outras aqui, ó, também que saíram outras novas aqui. Dentro dos 59, ó, mais uma aqui, 350. Então, se você, lá por fora, que eu chamo de lá por fora aqui, ficar aqui, ó, 800 vendendo, baixou 600, qualquer uma que cai aqui, pessoal, você consegue um lucro fantástico. Então, ó, só no, é, no snipe, tá? Eu tô no snipe, mas claro que dá pra você ir lá no lance também. Aí você faz o seguinte, pessoal, ó, baixou aqui, ó, você coloca, bom, pode colocar até 650, se tiver 800 no mínimo, e sai dando lance aqui, pessoal, ó, até uns 450, tal, olha quantos lances você pode dar aqui, tá bom? Vale muito a pena, o trade é com vocês, a dica foi passada. Se você ainda quer lucrar muito, vai no comissão técnica, tira a liga aqui. Vai no comissão técnica, pessoal, nós já falamos aqui da liga, do, 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 da, dos managers, tá? Dos técnicos da Coreia, nacionalidade Coreia do Sul. Quem sabe que os bronze aqui, estão mais ou menos aqui na faixa, tá? Dos 3,400, tá bom? Então, ó, se nós colocarmos 3,500, quantos aparecem? Opa, já deu pra comprar uma aqui, pessoal, já vou lançar 3,500. Notem que tá fácil, sem muita, é, concorrência, tá? E a gente vem aqui nos 3,500, no mínimo, tá, pessoal? Na data de ontem, tava 4,200, mas como teve premiação, tal, ele deu uma baixada. Vamos investir, bom, aí com vocês. Eu já compro, já vendo. Então, pessoal, qualquer um caindo aqui, ó, se liga, ó, 3,500 já vai vender aquele meu lá. Vamos ver 3,600, não tem 3,700, se liga. Bronzadinho, 3,600. O que mais sai esse daqui? Dá uma olhada nos lances aqui, tá, pessoal? Dá uma olhada. Mas, nosso foco também pode ser um que tá quase escasso, praticamente escasso, que é prata, vem aqui, coloca Coreia também do Sul. E aí, pessoal, nós, é, identificamos aqui cartas próximas aqui dos 5,000 coins. Se liga, 4,700, não tem. 4,200, 4,900. Nós temos aqui, mano, uma carta. E não tem mais, ó. Opa, tem um lance, mano, vou dar esse lance aqui, tá? Ele tá, mais ou menos, pessoal, escasso, tá? Só tem duas. E 4,900, 4,500 vendendo, no mínimo, os pratinhas da Coreia do Sul. Mano, quem não sabe, vai tirar nos pacotes, vai lançar barato, abaixo de mil, dois, três. Você compra aqui, dá pra vender. Vamos ver aqui, pessoal, ó, no aberto, ó, tá? Vamos ver quantas tem. Prata, tá? Então, nós temos uma... Ô, mano, tem mais um lance legal aqui. Vamos ver quantas cartas tem dele? Só tem mais uma. Top demais. Por isso que tá escasso, ó. Não tem mais desse, mano. Só tem um desse aqui. 4,800 vai vender. 4,700. Se liga aqui. Aquela que nós já vimos, claro, né? Aqui não tem, né? Ó, não... Só tem mais uma, pessoal, ó. Show de bola. Aqui nós já vimos ali na frente. Ó, esse aqui já não tem também, ó. Tá vendo, ó? Top demais. Já lançaram agora, tá? E, ó, mais uma aqui, ó. Vamos ver se nós já vimos. Esse aqui não tem escasso, tá, pessoal? Então... E acabou. Então, os pratinhas da Coreia do Sul, top demais. Vou te passar mais um aqui, pessoal, ó. Ó, Egito. Ele sempre sobe e desce, sobe e desce. Egito, pessoal, tá mais ou menos na faixa aqui dos... 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 3,900. 3,800. Vamos ver 3,700 se tem. Oh, mano. Ó. Poderia comprar. Acabou de sair, pessoal. Será que ele bate aqui uns 4,000 coins? Vamos dar uma olhada aqui no prognóstico, tá? Então, vamos aqui, Egito. Vamos colocar 4. Então, vamos colocar 4,000 coins aqui. Vamos ver quantas tem. Opa, mano. Vem de 4,000, hein? Tá vendendo de 4,000. 4,000. Oh, 3, 3, 3, 4. Tá vendendo. Tanto é que aquele de 3,500 já foi. Mas não importa, pessoal. Opa! Ó. Já lançaram aqui, ó. É aquela carta lá. Compraram, tá? Deixa eu provar pra vocês aqui, ó. Que dá pra fazer um snipe sem muita concorrência, tá? Mano. Não tá concorrido. Não tem milésimos de segundo igual jogador, tal. Dá pra você ter pelo menos 1 a 2 segundos pra snipear essa carta aqui. Lógico que eu divulgando aqui, pode ser que fique mais estagnado aí, né? O trade, se muitas pessoas pegarem e ficarem aí num determinado período aí de tempo, pode ser que fique concorrido. Mas o tempo aí tem 24 horas, tá? O dia tem 24 horas. Então, eu não sei quando que vocês vão testar aqui. Neste momento, 3,800 vendendo. 3,200 pesquisei. 2,700 comprei. E já comprei, pessoal. Sem muita concorrência, tá? Eu já tenho ele lá. Eu vou lançar, pessoal. Pra vocês verem que dá super certo. Inclusive, vou fazer um adendo aqui, pessoal. Cartas 8,3, 8,4 baixaram. Outras, overall, claro, maior, baixaram. Mas 8,3, 8,4 vale investimento aí, tá? Se vocês quiserem ideias de investimento, Instagram. Tem que estar inscrito aqui no YouTube, tá bom? Pessoal, vamos ver aqui, ó. Que nós já pegamos aqui, ó. E já vamos lançar, né? 3,500. Beleza. Ó, vamos lançar aqui, pessoal, ó. 2,700, que é aquela lá. Mano, vou lançar 3,600. E vamos vender, tá bom? Benitz, pessoal. É daquela liga primeira que eu falei. Liga landesa. Dá pra você pegar aqui, ó. E vender, ó. Benitz. 650, tá? Cartas do PSV consegue vender um pouquinho mais caro aí. Entre 600 a 650 tá saindo. E elas saem super barato, tá, pessoal? Eu venço lance também, ó. Inclusive, já vendeu alguma coisa lá. A gente já vai entrar lá pra ver as vendas. Mas eu vou entrar aqui, pessoal, ó. Nas metas de transferências. Pra ver o que nós vencemos de lance. E aí nós temos o Benitz. Mais um. 450. Olha que estão dando 550 nele. Então, 650 eu consigo já vender. Consigo dar lance abaixo de 400 também, tá, pessoal? Vale muito a pena aí. E aí nós temos esse jogador aqui, pessoal. Ó, da liga holandesa também. Até 450. Vendendo aqui 600, 650. Eu vou dar um lance 350 baixo nesse aqui. Mas vale muito a pena. Mais um, 350. Eu sei que consegue mais ou menos dobrar, né, pessoal? 600 vende, tá? Inclusive, esse daqui também vale muito a pena, tá? Se nós investirmos ela aqui. Ela tá barato hoje. Pegando pelo mínimo, tá, pessoal? 350. Então, ó. Se nós olharmos aqui até 350 aqui, ó. Dá pra gente dar um lance nela pra semana. Geralmente é uma carta que sobe aí. Bate mais de 900 coins. Ou até 800. Então, se nós pegarmos por 350 aqui pela quantidade. Então, vamos estar num lucro legal, tá? 450, 600 aqui é pra quem tem poucas coins. Eu já vou deixar meio que lançado aqui, pessoal. 900, tá? Aí pode pegar aí umas 5, 6. Aqui, pessoal. 450, 600 por quantidade. Você vai fazer um tradezinho formiga aí. E vai conseguir um lucro legal a cada venda de carta aqui. Desconta 5%, tá? Você vai estar no lucro de todo momento. De toda forma, tá, pessoal? Subindo coins, ó. Já subimos mais coins lá. Vamos nas vendas. Então, vamos entrar aqui, pessoal. Vamos nas vendas aqui. Perfeito. Top demais. Entrou. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Bom, aqui, trade anterior. Certo? Trade anterior, ó. Já mostramos. Bom, aqui, pessoal, também trade anterior. Quem pegou, investiu nessas cartinhas. Valeu a pena, porque ela já subiu mais que mil, tá? E aí, Benítez, pessoal? Olha lá, ó. Acabei de lançar 700. Lancei essas aqui, ó. Tá? Mas já vendeu, ó. Ela sempre é uma carta que vale muito a pena. Liga. Ó, aqui, ó. Outra. Tá vendo? A PSB lá, ó. Bom, o que mais? Ó, liga francesa já foi. Isso é trade anterior, tá? Aqui nós já passamos. Hoje tá bem barato. Eu pegaria algumas cartas abaixo de 500 dela. Tem bastante. Vale muito a pena pra semana, tá, pessoal? Assim como o Romero ali que nós mostramos. E no Instagram tem lista, tá? Desses investimentos aqui. Sud-Americana e Libertador. Vale a pena pegar abaixo de 400, 500 ali. Elas saem. Bom, liga. Nós já falamos liga francesa. Vejam que essa daqui, nós mostramos os pratinhos. Tem prata que vale até 800, né? Mas os raros sempre sobem mais. Então, legal. Ó, mais um pratinho da liga holandesa. E aí vem o técnico. Eu acabei de lançar, já vendeu. E outro, acabei de lançar, já vendeu. Perfeito. Show de bola. Pessoal, pro vídeo não ficar muito extenso, eu vou cortando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Vê se você é inscrito aqui. Se não, não bobeia. Já se inscreve agora e vai lá nas nossas redes depois, tá? Inclusive, fiquem no YouTube ainda porque eu vou deixar duas sugestões de vídeo pra vocês que vale muito a pena você acompanhar. Que, com certeza, você vai subir muito suas coisinhas. Esta é pra quem tem bastante coisinhas. Tá na tela. Abraço, tchau.